O brabo, o brabo da putaria Já passou de meia noite, primeiro de janeiro Geral querendo dormir e eu querendo salseiro Vou botar ela de quatro com a cara no travesseiro Só catucadão com força e puxada de cabelo Vou botar ela de quatro com a cara no travesseiro Só catucadão bolado e puxadão de cabelo Vou botar ela de quatro com a cara no travesseiro Só catucadão bolado e puxadão de cabelo Vou botar ela de quatro com a cara no travesseiro Só catucadão bolado e puxadão de cabelo Já passou de meia noite, primeiro de janeiro Geral querendo dormir e eu querendo salseiro Vou botar ela de quatro com a cara no travesseiro Vou botar ela de quatro com a cara no travesseiro Vou botar ela de quatro com a cara no travesseiro TJ7W DJ7W O brabo da putaria Já passou de meia noite, primeiro de janeiro Geral querendo dormir e eu querendo salseiro Vou botar ela de quatro com a cara no travesseiro Só catucadão com força e puxada de cabelo Vou botar ela de quatro com a cara no travesseiro Só catucadão bolado e puxadão de cabelo Vou botar ela de quatro com a cara no travesseiro Só catucadão bolado e puxadão de cabelo Vou botar ela de quatro com a cara no travesseiro Só catucadão bolado e puxadão de cabelo Já passou de meia noite, primeiro de janeiro Geral querendo dormir e eu querendo salseiro Vou botar ela de quatro com a cara no travesseiro Vou botar ela de quatro com a cara no travesseiro Vou botar ela de quatro com a cara no travesseiro